Fala aí moçada, tudo beleza? Eu sou o Fih, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal TNR. Hoje a gente volta para a série Euro 2016, estamos nas quartas de final com a nossa seleção portuguesa e o adversário da vez nada mais nada menos que a seleção anfitriã, a seleção da casa, a seleção francesa. Vamos jogar diante da torcida da França, que pedreira que a gente vai encarar agora. Antes de mais nada, vamos conferir aqui como foi a rodada das oitavas de final. Só chegando ali um pouquinho, a gente teve duas zebras aqui galera. A Itália acabou perdendo para a Áustria. É, 3x2 a Áustria para cima da Itália. Uma zebraça aqui com certeza. A mesma coisa aconteceu do outro lado da chave. Dessa vez a Alemanha foi surpreendida pela Rússia. A Alemanha atual campeã do mundo, acabou perdendo para a Rússia e ficou de fora aí. Parou pelo caminho aqui nas quartas de final. A Bélgica acabou perdendo para a Espanha, já era de se esperar. A França não deu chance para a Croácia. Do outro lado ali, a Inglaterra também fez seu papel, despachou a Romênia. A Turquia acabou, mais ou menos sendo mais tradicional, sofreu para passar pela Islândia. E a Albânia foi derrotada pela Polônia. Antes de mais, nós só vamos conferir aqui o meu modo de jogo. Estou jogando aqui no modo estrela, 8 minutos. Então, para mim, cara, muita gente fala que o pé está muito fácil. Tudo para mim não está fácil não, cara. Estou sofrendo demais e eu acho que essa é a graça. Se fosse fácil, não teria a graça. Vamos conferir o nosso plano de jogo para enfrentar a seleção francesa. Só dando uma olhada ali, os caras vão com três atacantes. Com o Giroud, Griezmann e o Alacazete. Meu Deus, que correria. Temos o Nani, Cristiano Ronaldo e o Quaresma, nosso trio de ataque. Temos Dani e João Moutinho na meia. Miguel Veloso, nosso volante. Fábio Coentrão na lateral esquerda. Célite pela direita. Bruno Alves e Ricardo Carvalho, nossos zagueiros. Rui e Patrício, nosso grande goleiro. Então vamos lá para a França e Portugal, quarta de final da Euro 2016. Já peço aí, se você puder, deixa aquele like aí para ajudar na divulgação desse vídeo. Vamos lá então, galera. Acompanhando aqui todas as emoções, as quartas de final da Euro 2016. França e Portugal jogasse para você aqui na Euro 2016 do canal TNR. Está aí os dois times entrando em campo. Grande momento aqui. Vamos acompanhar a execução dos hinos nacionais da seleção francesa e da seleção portuguesa. Sempre é muito bacana a gente ouvir hinos dos países. Vamos aqui acompanhando o hino nacional português. Vamos lá. É isso aí galera, contra os canhões, marchar, marchar-se até a final, se Deus quiser. Vamos que vamos acompanhar aqui o hino nacional francês. Muito bom, muito bom galera, ambientação 100% aqui no Providence Soccer 2016. Vocês acompanham então a formação da França com 3 atacantes. A mesma coisa acontece com a nossa seleção, jogando aí com a mesma formação das outras partidas. Vai começar o jogo tudo certinho aqui, a bola está rolando aqui nas quartas de final da Euro 2016. Mestre Molina já lançou ali para o Griezmann, Ricardo Carvalho vai chegando ali para diminuir o espaço. Aí, boa, isso aí Ricardo Carvalho, só que cobriu ali e esperou o Griezmann tocar, tocou nos pés do portugueses. João Moutinho, adiantou demais a bola aí, quem é que conserta é o Quaresma. Aí o Quaresma já entregou de graça ali para o Matuidi. Boa, boa, lá vem Portugal, olha o Cristiano Rolau, já soltou para a Nani, vai sair na cara do gol, pode ser o primeiro gol. Bate Nani, bate Nani, defendeu Lohrins. Perde excelente oportunidade aqui no comecinho do jogo, a seleção portuguesa abriu o placar, lá vem João Moutinho. Bate daí João Moutinho ainda, lá vem Nani mais uma vez, vamos Nani. Calma Nani, calma Nani, voltou para a Nani, é para João Moutinho, bate daí João Moutinho, bate João Moutinho, bateu para o gol, Lohrins. Mais uma vez. É pressão portuguesa aqui no comecinho do jogo. Meu Deus, essas são duas defesas extraordinárias de Lohrins, agora vamos lá, vamos segurar esse contra-ataque aí com o Lacazette. Vamos, Fabio Coentrão, diminui o espaço aí, Fabio Coentrão já soltou para esse cara aí que eu não sei falar o nome, já bobeou ali de mais uma vez. Boa, Coentrão, é isso aí, Coentrão, já recuperou. Solta para o Moutinho, prefiro jogar para o Ricardo Carvalho. Lá vem Portugal, tocou para o Quaresma, já voltou para o Sérgio, agora retoma o Quaresma, ali o Sérgio, quem passou para ele é Cristiano Ronaldo, a bola para ele. Varane recuperou, lá vem Nani, bate daí Nani, bate para o gol de longe, a bola vai por cima do gol, tira de meta para a seleção francesa. Portugal vem com tudo para cima da França, para cima da seleção. 19 minutos de jogo, Portugal e França vão empatando 0x0 aqui no primeiro tempo. O Lacazette conseguiu desviar a bola, mas Bruno Alves começa tudo de novo ali com o Ricardo Carvalho. Olha o Cristiano Ronaldo, tocou para o Dani, o Dani acabou perdendo a bola. Cocheli. Olha o condição, esse cara não vou nem falar o nome. O Dani Lacazette adiantou demais, acabou perdendo. A bola era para o Cristiano Ronaldo ali, já ouvi corto. Lá vem o Lacazette, a bola enfiada no meio ali, chega o Ricardo Carvalho tranquilo. Olha a bobeada, olha a bobeada, bateu, foi Patrício. É para matar a torcida portuguesa do coração. Como que pode? A zaga dá uma bobeira dessa, lá vem o Fabio Coentrão. Já esperou a passagem do Nani, é para ele. Lá vem Portugal, Nani tentou fazer a finta, conseguiu se dar bem ali, quase, quase, quase acabou perdendo. Lá vem Xiru. Xiru já está bem ali com o Lacazette, vai partir o Xiru. Bruno Alves faz o corte, Dani. Já tocou ali, olha o Cristiano Ronaldo. Já tem a passagem ali do João Moutinho, tentou a bola para ele e acabou sendo corta. Olha o corte, ele de letra tocou para o Griezmann. Olha o Griezmann, que é muito rápido. Lá vem Xiru na cobertura. A bola enfiada buscando Xiru, Ricardo Carvalho. Isso, Ricardo Carvalho. Jogando as pernas do Griezmann ali. A bola é da seleção francesa. Antecipa ali o Miguel, já tomou a bola, bom corte. Passou o Quaresma. O Quaresma é apelidoso. Já tocou na frente aí para o próprio Ricardo Quaresma. Vamos, Quaresma. E aí, e aí, seu juiz. Olha o tranco ali. O Varane deu um tranco no Quaresma, segue o jogo. João Moutinho. Olha a bola enfiada para o Griezmann. Esse lado esquerdo da França é sempre muito perigoso. Lá vem Xiru na cobertura. A bola enfiada, Ricardo Carvalho. Afasta, Ricardo. Olha a bobeira, olha a bobeira. Lá, casete quase teve o problema de chute. Uma pontinha da chuteira ali. Tirou a bola dele. Lá vem contra-ataque português. Boa, boa. Isso, tenta buscar o Cristiano Ronaldo. Lá vem Portugal. Lá vem Ricardo Quaresma. Já fez a finta. Boa, Quaresma. Opa, e a falta, seu juiz. Ah, seu juiz. Você está de brincadeira, seu juiz. Agora ele vai dar. Agora ele vai dar. É um vagabundo mesmo, né? Lá não foi. Aqui, aqui foi. Tudo bem que aqui foi também. Mas lá também foi, né? Lá vem a bola na área. 44 minutos. Finalzinho de jogo. Lá vem a bola na área. Vamos ver quem sobe. Cuidado aí. Olha o perigo. A bola quase sobrou ali para o atacante francês. E o Patrício segurou firme. E já apitou para o final de primeiro tempo. Passa muito rápido aqui quando você está tomando uma pressão. Passou muito rápido aqui o primeiro tempo. Vamos lá direto para o segundo tempo. A gente teve mais posse de bola. Vamos lá. O time está bom. Eu não vou fazer nenhuma alteração. Vamos que vamos. Vamos com o Cristiano Ronaldo. Tem que participar mais do jogo, Cristiano. Vamos em Sérgio. Quem partiu ali é o Quaresma. Bola nas costas do Tremolinas. Vamos, Quaresma. Vamos, Quaresma. Olha o Quaresma. Varane. Já soco tocando ali para o Tremolinas. É o Griezmann. Já tabela ali com o Pogba. Já passou o Pogba nas costas do Sérgio. Chega o Ricardo Carvalho na cobertura. Olha o toque do Pogba cheio de estilo ali. Acabou perdendo a bola. Não está dando certo ali, não. O Cristiano Ronaldo ali pela ponta. Ele está jogando pelo meio, hein. Gosto mais do Cristiano Ronaldo jogando pelas pontas. Mas lá vem Dani. Já vacilou, já perdeu a bola. Olha o contra-ataque. Boa, Quentrão. Vamos aproveitar e vamos fazer uma alteração aqui. Vamos colocar o Cristiano Ronaldo pela ponta. E vamos chamar aqui o Éder para jogar como nosso centroavante ali. Quentrão. Já tocou para Miguel. João Moutinho. Olha o Cristiano Ronaldo. Já saiu da marcação. Já tocou para Nani. Vamos, Nani. Vamos, Nani. Já adiantou demais a bola chegar na marcação ali. Acabou tomando. Despachou ali o Rorris. Vai buscar o Giroud. Giroud escorou de cabeça ali, mas a bola não chega no Griezmann. João Moutinho. Tocou para Quaresma. Boa, Quaresma. Insiste aí. Briga aí com o Pogba. O Pogba que tomou a bola dele. Olha a seleção francesa vem descendo. O Sérgio vem acompanhando ali a descida. Vamos, Sérgio. Boa cobertura, Sérgio. Já está tocando ali para Rui Patricio. 60 minutos de jogo. O Fabio Quentrão recebeu ali do Rui Patricio. Olha o Nani. Tabelo ali com o Nani. Passa, Nani. Passa, Nani. A bola enfiada para a Nani. Chega junto. Chega junto. Vamos lá. O Cochini já tomou a bola na boa ali do Nani. Isso, Nani. Quase que a gente toma a bola. Boa, Nani. Boa, Nani. Cristiano Ronaldo. Hum, olha a falta, seu juiz. Olha a falta, seu juiz. Portugal vai pressionando a saída de bola ali. Como tem que ser. Bruno Alves. Não quer saber de conversa. Vai recuar ali para o Ricardo Carvalho. É bobeira. Isso, Ricardo Carvalho. Tira daí. 68 minutos. Não quer saber de brinquedo aqui. Não pode tomar o gol de jeito nenhum. João Montinho. Tentou buscar o Cristiano Ronaldo ali. Chega o Cochini já tomou a bola dele. O Edri ainda não entrou. Dani. Olha o Nani aberto para o Matuidi. Matuidi acabou se recuperando ali. Cuidado, Cacela. Estou adiantando demais a marcação. Se eu tomar... Se a gente tomar um lançamento aqui, a casa cai. Vamos, João Montinho. Vamos lá, João Montinho. Joga na frente. Vamos lá. Leva na linha de fundo, João Montinho. Boa, João Montinho. Que finta. Vai jogar na área. Olha o perigo. Olha o gol. Afasta de qualquer maneira. Aqui, jogada de João Montinho. Vai, Miguel. Bate daí, Miguel. Bate daí, Miguel. Bateu de longe. A bola sobe demais. Meu Deus do céu. Que pancada do Miguel Veloso. Mas a jogada de João Montinho foi linda ali, hein? Pena. Pena que a bola acabou não chegando no Cristiano Ronaldo. Acho que o Sagnac tirou ali. 76 minutos. Agora sim. O Éder está entrando no lugar do Nani. Cristiano Ronaldo agora vai cair lá para o outro lado. Está aí o número de chutes para o gol. A gente deu quatro chutes para o gol. A seleção francesa só deu um. Cedric. Boa. Trabalhou comigo. É o Veloso. Agora é o Dani. Opa. E aí? Ah. Esse juiz está de sacanagem. Esse juiz está de sacanagem. O que é isso? O que é isso? Está louco, né? Não pode perder aí, Montinho. Olha a bola enfiada ali para o Griezmann. Vem chegando na seleção francesa. Não pode tomar esse gol de jeito nenhum. Olha o perigo. Mato o Edi. Cuidado. Afasta de qualquer maneira. Boa. E aí, meu Deus. Olha o Pogba. Tem a oportunidade do chute. Boa, João Moutinho. Agora vai. Vamos lá. Contra-ataque da seleção portuguesa. Vamos, Edir. Parte, Edir. Parte, Edir. É para você, Edir. Vamos lá. Vamos que vamos. Olha o Cristiano Ronaldo sozinho ali. Tentou fazer o break e não achou nada. Vamos, Sérgio. Vamos lá, Sérgio. A bola na área. Olha de cabeça. Quase, quase que a gente chega. Vamos, Moutinho. Briga pela bola, Moutinho. Está com cara de prorrogação esse jogo, hein? Se liga aí. Cuidado, cuidado. Dá o bote. Dá o bote. Mas cuidado com os lançamentos. Lá vem. Nossa, aperta, aperta. Olha o lançamento ali nas costas. Esse Edir já vem na cobertura e apita o árbitro. Final de jogo. Fim de papo aqui no tempo regulamentar. França 0. Portugal também 0. Tivemos mais oportunidades de gol. Acabou a bola não entrando. Agora vamos ver se a gente tem prorrogação. Se tem pênalti direto. Não sei qual é a regra aqui da Euro 2016. E para a prorrogação. Agora resta saber se é gol ou tem gol. Eu não sei, galera. Então vamos jogando. E se tomar gol, a gente vai descobrir se é gol ou tem gol ou não. Lá vem o Chico. Chega a marcação. Tira daí, tira. Boa. Cuidado, Cedric. Saiu bem na marcação ali do Griezmann. Tocou para João Moutinho. Passa, Ricardo. Passa, Ricardo. Boa. Bola enfrentada para Ricardo Quaresma. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá, Ricardo Quaresma. Isso. É para fazer. Vamos lá para fazer o Cristiano Ronaldo. Gol. É de Cristiano Ronaldo, nosso artilheiro. É gol de Portugal aqui no comecinho da prorrogação. Grande jogador de Ricardo Quaresma. Ele foi na velocidade, vem na linha de fundo aí e jogou para quem sabe. Para o nosso artilheiro, para o melhor do mundo. Tocou ali, olha, antecipação ali do Cristiano Ronaldo para cima. Ele foi para trás e acabou enganando a marcação do Sagnar ali e matou a defesa da França. Repara ali como o Cristiano Ronaldo puxa para trás e acabou antecipando no último momento aí o Sagnar e faz 1x0 o Portugal. E a gente acabou de descobrir que não tem morte súbita. Está valendo. Vamos lá, 1x0 o Portugal aqui na prorrogação. Lá vem Giroud. Chega a marcação, não deixa. Toma cuidado aí. Boa a marcação. Isso, o Cristiano Ronaldo ajudando na marcação. Olha o Varane. Acabou passando e perdeu a bola. Lá vem o Guzman na cara do gol. Bateu, defendeu o Rui Patrício. Mais uma vez, salvando a seleção portuguesa. Olha o contra-ataque português. Lá vem Éder. Já tem a passagem do Cristiano Ronaldo. Agora que eu quero ver. Segura que eu quero ver. Lá vem Portugal. Lá vem Cristiano Ronaldo. É para fazer, Cristiano. Olha a bola na área do perigo. Gol. É de Portugal. João Altinho. Camisa 8. Um contra-ataque com a cara de Cristiano Ronaldo. Na velocidade. Ele levou na linha de fundo mais uma vez. Dessa vez pela esquerda. Invadiu a área. E aí estava toda aberta a defesa da seleção francesa. E aí o toque com categoria. O goleiro Louris ainda conseguiu desviar. Mas a bola sobrou na cabeça do João Moutinho. Que não perdeu a chance. Mudeu para o fundo da rede. Ampliando para a seleção portuguesa. 2x0 Portugal para cima dos donos da casa. Vamos que vamos. Vamos lá Portugal. Vamos lá. Não vamos bobear. Vamos segurar esse resultado. Olha a bola lá. Quem é que sobe? Ricardo Carvalho. Davi Miguel. Segurou demais. Acabou perdendo a bola. Isso que não pode. Isso que não pode. Olha a seleção francesa personando. Olha o Eder pedindo. Mete para o Eder. Mete para o Eder o que ele faz. Mete para o Eder o que ele faz. Troca. Ali o Norri. Saiu no karatê ali. Olha lá o UFC mandou a bola para frente. Quando a pita o árbitro. Final de primeiro tempo aqui na prorrogação. Portugal vai vencendo 2x0. E começa com o segundo tempo. Vai bem Ricardo Carvalho. Tocou para o Cedric. Vamos só cozinhando aqui. Olha o Varane acabou interceptando o passe. Boa Ricardo Carvalho. Olha lá. O Griezmann pegou firme o Ricardo Carvalho. Lá vem o Paré. Olha o Cristiano Ronaldo pedindo. A bola. Não. Aí foi o toque que foi errado. Vamos pegar aí. Não deixa o Giroud carregar não. Olha a bola. Bom toque do Giroud. Buscando ali o Griezmann. A bola foi muito forte. Mas acabou evitando a saída de bola. Todo o perigo de Giroud virada. Bateu. Explode na zaga ali. Vamos lá. Contra-ataque da seleção portuguesa. Lá vem Miguel Veloso. Valoriza a posse de bola da seleção portuguesa. Olha o... Isso. Vamos lá. O Quaresma. O Quaresma já fez a graça ali. Tá ganhando 2x0. Já fez. Já fez a pedalada pra cima ali. Do tal do número 10 aí. Quando eu sei o nome dele. Lá vem Sérgio. Vai jogar a bola na área. Mas não. Tem ali. Vamos tocar ali. Pro Miguel Veloso. Isso. Volta pra Sérgio. Vamos lá. Vamos lá. Quem sabe fazer mais um pra fechar o caixão. Ei Sérgio. Que que é isso Sérgio. Mas já tava em posição de impedimento. Mas foi o cruzamento. Foi o Bedonho. Tá a entrada do Evra pra saída do Tramolinas. Finalzinho de jogo. Portugal vai vencer na seleção francesa. Grande resultado. Vai com moral pra semifinal. Ih a bola nas costas ali. Olha o perigo. A batida pro gol. Bateu pra fora Griezmann. Que oportunidade perde a seleção francesa. No finalzinho do jogo aqui. Se essa bola entra. Ia dar um trabalho danado. O Sérgio ficou pra trás. E o Griezmann invadiu. A arena diagonal bateu forte. Mas passou muito perto. Pra nossa sorte foi pra fora. Sem dúvida galera. Aqui dá uma moral muito grande pra seleção. Bater a seleção da casa. Aqui nas quartas de final. A gente vai entre os... Olha a bola enfiada ali pro Lacazette. Chega lá. Não deixa bater. Olha o Varane. Trava a zaga de Pokémon. Tira daí Bruno Alves. Tira. Bruno Alves. Meu Deus do céu. São Rui Patricio mais uma vez. Olha que bobeira do Bruno Alves. Entregou a rapadura. De primeira bateu o Lacazette. E no cantinho foi buscar mais uma vez o Rui Patricio. Escandar em Pogba na cobrança. Falta um minuto pra acabar o jogo. Portugal está na semifinal da Eurocopa. Vai tirando a seleção anfitriã. Olha a bola na área. Desviou de cabeça ali. Vai sobrar pra Lacazette. Vai vir bola na área de novo. Matuidi. Trava aí de qualquer maneira. Afasta. Tira. Vai sobrar pra Pogba. Tira. Quaresma. Tira. Quaresma. Batida pro gol. Defendeu o Rui Patricio. Esse goleiro merece um destaque pra lá de especial na nossa seleção. Cada defesa é importante. Mas olha que pancada do Pogba. E olha lá onde foi buscar o Rui Patricio. Estamos por conta do árbitro. Portugal está na semifinal da Eurocopa 2016. Tira daí João Montinho. Tira daí João Montinho. Olha o perigo. Olha o perigo. Afastou o contra-ataque. Apito o árbitro. Portugal está na semifinal da Eurocopa 2016. Tiramos os donos da casa. Isso dá muita moral pra gente seguir em frente aí. Rumo ao título da Eurocopa 2016. E vamos lá galera. Resultado das quartas de final. A Polônia acabou tirando fora a Turquia por 1 a 0. A Inglaterra perdeu pra Áustria. Pessoal. Olha a Áustria. A sensação da Eurocopa 2016. Tirou a toda poderosa Inglaterra. 4 a 2. A Rússia tomou 3 a 0 da Espanha. Era de se esperar. E nós conseguimos a vitória pra cima da França. E olha lá galera. Então Espanha e Portugal. O jogo na semifinal da Eurocopa 2016. Com certeza vai pegar fogo. Muita tradição. Muita história. Muita rivalidade. Vai ser demais. Então não deixe de se inscrever pra você não perder esse vídeo. E você já sabe. A gente se vê por aqui. Valeu pessoal. Até mais.